Alguns meses atrás, a nossa equipe esteve aqui na avenida do Jardim Betel para mostrar a realidade dos moradores. Era impossível transitar por esta avenida devido aos buracos, muita poeira. Os comércios dessa região eram bastante atingidos devido à falta de infraestrutura. E agora a nossa equipe retorna novamente para mostrar a nova realidade dos moradores. A prefeitura veio até aqui, o local, e escutou o pedido dos moradores, que era simplesmente o asfalto. Como vocês podem ver, o asfalto chegou. Realmente ficou melhor, mas tem que melhorar mais um pouco. Dá para você perceber que ainda faltou o meu fio, mas a questão que estava de poeira melhorou 100%. O asfalto antigamente que tinha aqui era muito ruim, mas agora fizeram um asfalto bom, que era um asfalto quente, que antes era um asfalto frio, que a chuva passava e levava. Agora eu creio que vai ficar melhor agora. Muito bom que o prefeito veio aqui e fez esse asfalto top aqui para nós. Antigamente era muita poeira aqui, que as pessoas passavam aqui, esgoto passando aqui na porta. As crianças, tudo é ficando doente, as pessoas doentes. Então ficou muito legal aqui, depois do asfalto aqui, melhorou a dignidade de todos nós, da família aqui, e todo mundo aqui, ficou muito legal. Para mim é um 100%. Antes aqui não existia. Houve gestão, gestão. Hoje aqui, eu não estou fazendo propaganda do nosso prefeito não, que é o atual aqui, é o doutor Lucas. Doutor Lucas, que antes falava que aqui tinha uma tubulação, que não existia, que não tinha como fazer. E hoje existe o... Aqui está o asfalto aqui, para todo mundo ver. Entendeu? A promessa dele foi cumprida. Houve gestão, gestão, nunca foi cumprida.